Bom dia a todos, bom dia a todas, boa noite a todos, boa noite a todas. Damos início agora ao nosso terceiro dia do nosso ciclo de debates, educação na China e no Brasil no século XXI. Nós tivemos um primeiro dia e um segundo dia extremamente produtivos, com palestrantes extremamente qualificados dos dois lados, e vamos iniciar o nosso terceiro dia abordando a educação superior. Os dois primeiros dias foram sobre educação básica, hoje será educação superior. O tema de hoje será a estrutura do sistema de educação superior na China e no Brasil. Como hoje nós vamos ter dois debatedores chineses e três brasileiros, nós faremos um intercalamento, uma alternância entre brasileiros e chineses. Começaremos com a professora Karina Cordeiro, depois iremos para o nosso querido Song Yuan, depois iremos para a professora Silvia Leite, depois para o nosso colega chinesse Xiaomu, e por fim, para poder encerrar, a professora Naumara Almeida. Então, Eu só queria lembrar a todos que todas essas palestras, esses debates, estarão gravados, na verdade já estão gravados dos dias anteriores, e vão se encontrar no canal do YouTube, no mesmo canal que vocês estão assistindo aqui no Brasil. Então, quem não conseguiu ver na segunda e na terça, poderá assistir a qualquer momento. Então, vamos iniciar. Mãe, rápido. Centro Universitário Maurício de Nassau, Uninassau, Drive-Thru, pode ser? Amanhã. Não sei onde é. Sorry. Desculpe, vamos continuar. Professora Carina Cordeiro é professora adjunta da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e é pró-reitora de graduação dessa universidade. Boa noite a todos e todas. Boa noite a todos e todas. Agradeço o convite para participar desse ciclo de debate de educação no Brasil e na China no século XXI. Agradeço o apoio que a Embaixada da China tem dado a essa atividade, estendo esse agradecimento a todo o povo chinês pela solidariedade nesse momento que a gente vive. Gostaria de saudar também o Oscar, que tem participado desde o início da proposição desse debate e agora de maneira mais intensa nesses últimos dias. Obrigada. 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 Falei também reflexões sobre a relação do projeto de nação e o ensino superior, com a preocupação de apontar contribuições para a construção de alternativas para superar os entraves do desenvolvimento social e econômico. Desculpa, Karina, você falou muitas palavras assim que não entendi. Falei reflexões sobre relação do projeto de nação e o ensino superior. Então, você não está seguindo o seu documento, você tem o documento simplificado aqui. Esse é um texto de apresentação, Oscar, só para apresentar, pode ser? É preciso dizer que, em que pese os problemas que o Brasil enfrenta, a educação superior nas universidades federais é de alta qualidade. As universidades federais no Brasil representam um espaço privilegiado. As universidades federais no Brasil representam um espaço privilegiado. Tanto do projeto de nação produtora de ciência, tecnologia e inovação. E também de oportunizar o acesso da população. Inclusivo e democrático. Bom, nessa primeira imagem que trago aí, ela representa a sede administrativa da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Que fica localizada em Cruz das Almas na Bahia e antigamente representava a antiga escola de agronomia da UFBA. Para essa discussão de agora, falarei sobre o projeto de nação e a imprescindibilidade do fortalecimento do ensino superior público. As universidades brasileiras cumpriu uma dupla tarefa. Responder a demanda social por formação em nível superior, democratizando esse nível de ensino a elevar o padrão educacional e cultural. E também possibilitar intervenções na economia no sentido de complexificação, do modo a favorecer o desenvolvimento do projeto nacional. Por isso, nós fazemos constantemente perguntas. Queremos construir uma nação consumidora de tecnologia ou uma nação produtora de tecnologia? Então, nós gostaríamos de construir uma nação consumidora de tecnologia ou de construir uma nação produtora de tecnologia? Observaremos as nossas crianças e os nossos jovens fora das escolas e das universidades? Então, nós gostaríamos da democratização da cultura, da educação básica e do ensino superior? Desculpa, não foi bem? Ou lutaríamos pela democratização da cultura, da educação básica e do ensino superior? Então, nós queremos manter as desigualdades ou vamos empreender um projeto de nação? Para superar a pobreza e desigualdade? No Brasil, as universidades públicas, elas são promotoras de inclusão e desenvolvimento social? Por exemplo, temos aí nesse slide, seis universidades federais da Bahia, implementadas cinco delas no último século, no século XXI. A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, ela foi implementada em 1946. A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, ela foi implementada em 1946. Enquanto que a Univasf, em 2002. A UFBA, a Universidade Federal da Bahia, ela foi implementada em 2006. UFBA, a UFBA, a UFBA, a UFBA, ela foi implementada em 2013. E a UFBA, em 2013, também. A UFBA, a UFBA, a UFBA, ela foi implementada em 2013. Mas tem desenvolvido um papel fundamental para o desenvolvimento regional em várias dimensões. Desde a formação educacional e cultural, até a produção de conhecimento científico e tecnológico. A UFBA, a UFBA tem uma estrutura multicamp, está em várias cidades baianas. Então, a UFBA, a UFBA, ela foi implementada em diferentes cidades. Então, a UFBA, a UFBA, a UFBA, a UFBA, a UFBA. Então, ela foi implementada em diferentes cidades. Trinta e quatro cursos de pós-graduação, sendo dois doutorados e dezenove mestrados. Trinta e quatro cursos de pós-graduação, sendo dois cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação, sendo dois cursos de pós-graduação, sendo dois cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação, sendo dois cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Trinta e quatro cursos de pós-graduação e dezenove mestrado. Então, o 5º doutor, o CCS, é a nossa área de educação do campo, educação física, filosofia, física, letras, pedagogia, química e matemática. Por fim, o CETEC, que é o Centro de Ciências Tecnológicas e Exatas, que fica em Cruz das Almas também, tem cursos na área de engenharia sanitária, engenharia mecânica, de computação civil, dentre outros. Então, o último, é o CETEC, que 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 é o CETEC. Agora, eu gostaria de apresentar como foi o investimento no UFRB no período de 2006 a 2020. Então, eu vou mostrar para vocês, o que é o CETEC, que é o CETEC, que é o CETEC, que é o CETEC. O CETEC, que é o CETEC. O CETEC, que é o CETEC. Eu gostaria de destacar que o período democrático que vivemos, no período de 2006 até 2015, favoreceu essa implantação, e eu vou mostrar agora os impactos da UFRB na região. Então, ele diz que em 2006 até 2015, eles pensaram que o CETEC é o CETEC, que é o CETEC, que é o CETEC, que é o CETEC. Primeiro, é a inclusão de milhares de jovens no processo de formação acadêmico-científico, nas mais diversas áreas do conhecimento. O segundo, é a produção de conhecimento a partir do locus capaz de dialogar com saberes e conhecimento dos espaços identitários. a partir de um locus? Como assim é locus? Dá, espaço. Um espaço capaz de dialogar com. Tá, só adiando a produção do conhecimento a partir do locus capaz de dialogar com saberes. lugar, espaço, local. Tem que ter um lugar de trabalho com saberes e conhecimento de conhecimento. O terceiro, é a contribuição da UFRB para os aspectos culturais, sobretudo na afirmação de diversas identidades que configura os territórios. Como os aspectos econômicos que se expressam através dos investimentos em obras, serviços, e salários orientados do orçamento da União. Então, a inclusão social, que possivelmente é a marca maior, inclusão social da Universidade do Recôncavo. Inclusão social. O que é a inclusão social? Ajuda aí, Penildo. Incluir estudantes que estavam fora do espaço da Universidade. Inclusão se refere a isso, ou seja, pessoas que estavam fora agora passam estar dentro. Como a maior parte dos jovens estava fora, a prioridade da gente é colocar para dentro da Universidade, a inclusão. assim, a inclusão social sem poderá ser que se fossem fora. Então, a inclusão social, tem a diversidade cultural na UFRB. A população negra, indígena, classe trabalhadora estão dentro da Universidade Federal do Reconforto da Bahia. As considerações finais, eu gostaria de dizer que as universidades federais no Brasil representam o espaço privilegiado de resistência científica e cultural. Na final, eu vou dizer que a Bahia da Universidade Federal realmente representou um nível muito alto, muito alto, muito elevado. Então, ela em termos de科技,文化,持久性, tem essas questões. capaz de contribuir para as mudanças a favor do projeto de nação, como eu já reafirmei, produtora de ciência, tecnologia, e inovação. Em que o projeto de desenvolvimento do país, com relação ao conhecimento de科学,技術 e a criação, com esse nível de desenvolvimento, com essas questões que são muito importantes. oportunizar o acesso à educação de qualidade à população de modo inclusivo e democrático. Então, eu vou dizer que a Bahia da Universidade Federal e a Bahia da Universidade Federal e o Brasil. os caminhos, as histórias e memórias da nossa universidade. Dá um prazer recebê-los aqui tão logo seja possível. Muito obrigada por estar presente aqui nesse ciclo de debate. Segue o meu contato aí, caso alguém queira depois ter acesso a outras informações. Muito obrigado, professora Karina. Eu entendo que nós tivemos uma apresentação sobre a Universidade Federal do Recôncavo que serve para o conjunto das universidades brasileiras. Professora Karina, felizmente, colocou o e-mail dela no final. Posteriormente, vou pegar os e-mails de todos os professores brasileiros e vou repassar para Xiameng para que sejam socializados com os colegas chineses. Muito feliz que o professor Karina compartilhou sua personal e-mail. Então, eu vou enviar aqui para a Universidade Federal do Recôncavo e enviar para a Universidade Federal do Recôncavo. Assim, você pode compartilhar com a Universidade Federal do Recôncavo. Se você quiser, você pode compartilhar com a Universidade Federal do Recôncavo. Do mesmo jeito, vamos compartilhar os contatos dos colegas chineses com vocês, Sr. Benito. Muito obrigado. Eu queria passar, sem mais delongas, para o nosso próximo palestrante, o professor Song Yuan é professor da Escola de Estudos Marxistas da Renmin University. Ele abordará o tópico do desenvolvimento da educação superior na China na nova era. E nós temos muita satisfação de ter aqui a presença da Renmin e da Escola de Estudos Marxistas, que tivemos a oportunidade de conhecer em 2019. Agora, eu convidado ao Zê Ber Antôncavo. Agora, o professor Song Yuan é professor de Estudos joining. Ele falou que ele também falou muito razes o Benito de Estudos Marxistas da Renmin University. Ele falou que ele falou que ele foi em 2019, muito feliz em 2019. A professor, eu convidado a Blasheitada. Bom, agradeço do parceiro. Queridos os clientes, os estudantes, os professores, os professores. Todos amigos, que são amores. Muito obrigado, bom dia para todos, da China e do Brasil. Hoje, a minha apresentação seria seguir o caminho de desenvolvimento conotativo e construir um sistema de ensino superior com alta qualidade. 已经居世界第一位,那么我们知道,办学规模的扩大要与高质量发展相辅相成,因此走内涵式发展道路,是中国高等教育发展的必有之路。 Atualmente, a escola do ensino superior e o número anual de graduados na China já fica no primeiro lugar no mundo. Sabemos muito bem que a expansão da escola e faculdade devem andar de mãos dadas com o desenvolvimento de alta qualidade. Portanto, seguimos o caminho do desenvolvimento conotativo é o caminho obrigatório para o desenvolvimento da educação superior no nosso país. Inclusive, as propostas do Comitê Central do Partido Comunista da China para o 14º Plano Quinquenal do Desenvolvimento Nacional Econômico e Social e metas de longo prazo para até 2035, aprovados pela quinta sessão, quinta sessão do 19º Comitê Central do Partido Comunista da China, essas propostas e decisões definiram claramente a orientação política de construir um sistema de educação de alta qualidade. Podemos dizer que o desenvolvimento conotativo do ensino superior é uma questão importante levantada pela China de uma perspectiva geral estratégica. É a exigência inevitável do ensino superior devido ao início do novo socialismo com características chinesas em uma nova era e a transformação das principais contradições sociais. e também há necessidade interna para a construção de um sistema de ensino superior de qualidade. e também há necessidade interna Essa publicação da SD3 e essas propostas pelo Comitê Central do Partido Comunista da China é uma decisão, é uma norma ou regularização social importante para que conseguimos diminuir essas contradições sociais e conseguimos realizar essa meta de construir um sistema de ensino superior com alta qualidade e com expansão. Como conceito de desenvolvimento, desenvolvimento, o desenvolvimento conotativo foi inicialmente proposto no campo econômico e posteriormente expandido para diferentes campos do desenvolvimento social e especialmente o campo da educação superior. desenvolvimento conotativo tem sentido tem sentido e destinos específicos em diferentes períodos do desenvolvimento da educação superior e que também No período inicial da reforma e abertura da nossa sociedade, nos anos de 78, 79, a fim de cultivar talentos especializados de alto nível e desenvolver a cultura, ciência e tecnologia, o número de faculdades e universidades aumentou rapidamente na China, mas ao mesmo tempo, durante esse período, a quantidade dos alunos em faculdades e universidades cresceu lentamente, cresceu muito lento. E não expandiu o suficiente. Então, o número de faculdades e universidades aumentou. Desde 2020, o número de faculdades e universidades aumentou rapidamente, e a quantidade dos alunos também manteve um crescimento relativamente alto, grande, permitindo que o nosso país, a China, realizasse um salto histórico do ensino superior da classe elite para a classe popular em sociedade. Durante um curto período, já realizou esse salto histórico. Em 2019, a taxa bruta de matrícula no ensino superior da China ultrapassou pela primeira vez, ultrapassou pela primeira vez 50%, atingindo 51,6%. Isso marcou que a China entrou na fase de popularização do ensino superior. Em 2020, a taxa bruta de matrícula no ensino superior na China atingiu 54,4%. Podemos dizer que isto é um marco na história do desenvolvimento do ensino superior da China. Ok. Ok. Podemos dizer que o ensino superior da Internet AREA e o s initiative para o ensino superior a profundo, aprofundar o ensino superior da internet, é um extremo para o ensino superior da China. O ensino superior da China é um extremo para a ser base de base, e como se mantém, a câncer daимitão, é o que a democracia do nosso país. O Conso-Critico XIX a 19º NG, a propósito de câncer do nosso país. Câncer, a democracia do nosso país em cada nível de câncer. A câncer, o nosso país em seu time de câncer, a democracia do nosso país em se apresenta em câncer de câncer, em câncer de câncer, Esse salto histórico que eu mencionei em cima apresentou requisitos mais elevados para o desenvolvimento de igualdade do ensino superior no nosso país e a atenção ao desenvolvimento conotativo tornou-se a política básica do ensino superior. O relatório do 19º Congresso Nacional do Partido Comunista da China enfatizou, mais uma vez, que para realizar o desenvolvimento conotativo do ensino superior, o atual ensino superior da China deu um salto qualitativo em geral. No contexto da nova era, o desenvolvimento conotativo precisa focar em talentos de alta qualidade, cultivar os valores essenciais do socialismo e construir um sistema educacional de alta qualidade. Ok. 国家存续制度运行所需要的人 每个国家都是按照自己的社会发展要求 来培养人的 我国中国是社会主义国家 这就决定了我国的教育 必须把培养中国特色社会主义事业的 高素质人才作为根本任务和历史使命 培养一代又一代 拥护中国共产党领导和我国社会主义制度 立志为建设社会主义现代化国家 和实现中华民族伟大复兴 拥护中生的有用人才 中国特色社会主义进入了新时代 我国教育的根本任务 就是培养担当民族富心大任的时代新人 我国教育的目标 vamos cultivar, vamos formar, e qual o tipo de meta nós temos aqui no nosso sistema de ensino superior. O primeiro é para cultivar talentos de alta qualidade com desenvolvimento abrangente de moralidade, inteligência, educação física e arte. De qualquer forma, existe um consenso pelo todo mundo de que a educação deve cultivar as pessoas necessárias ao desenvolvimento social. Formar as pessoas necessárias para o desenvolvimento social é para garantir que o desenvolvimento social, é para garantir a acumulação de conhecimentos, sabedorias, herança cultural, sobrevivência nacional e operação do nosso sistema social. Cada país forma pessoas de acordo com suas próprias necessidades de desenvolvimento social. O nosso país, China, é um país socialista. Isso determina que a nossa educação deve ter como tarefa fundamental e a missão histórica é para cultivar talentos de qualidade para o caminho do socialismo com características chinesas, formar gerações de talentos valiosos que apoiam a liderança do nosso Partido Comunista da China e do sistema, que também apoiam o sistema socialista da China. E estão determinados, eles são formados determinados para construir um país socialista moderno e realizar a grandeza da nação chinesa. O socialismo com características chinesas entrou uma era nova e a nossa tarefa fundamental da educação no nosso país é mesmo para formar talentos novos que conseguem assumir a responsabilidade de rejuvenescer o nosso país. Ok. 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 Ah,翻譯老師,我跟你說,我第二點,我只講第一句話和最後一句話,咱們說的簡單一點,你這樣翻譯也慢一點,可以減量一點啊,好的 第二,高等教育要積極培育和践行社會主義核心價值觀,我們的教育要引導廣大師生做社會主義核心價值觀的堅定信仰者,積極傳播者,模範践行者,堅定中國特色社會主義的道路自信,理論自信,制度自信,文化自信,厚職愛國主義情懷,把愛國情,強國制,抱國形,自覺融入,堅持和發展中國特色社會主義事業 建設社會主義現代化強國,實現中華民族偉大復興的奮鬥之中 只翻譯第一句話和最後一句話 Ok, segundo ponto, o ensino superior da China deve cultivar e praticar ativamente os valores fundamentais socialistas, a orientação de valores da juventude determina a orientação de valores da sociedade no futuro. que tipo de pessoa deve ser formada em conjunto com que tipo de valores deve ser cultivado? A nossa educação deve orientar professores e alunos a serem crentes, firmes, comunicadores ativos, praticantes, praticantes modelo paradigma dos valores fundamentais do socialismo, fortalecer sua confiança no caminho do socialismo com características chinesas, confiança em teorias, sistemas e cultura e cultiva o seu próprio patriotismo. Ok. 好的,第三點 在推進教育現代化中建設高質量高等教育體系 建成社會主義現代化強國,教育現代化是支撑 教育在經濟社會發展中具有基礎性,先導性,全局性的地位和作用 Ponto 3 Temos que acelerar A construção Do sistema do ensino superior De alta qualidade E moderno A modernização A modernização da educação É o suporte Para a construção De um poderoso país socialista Moderno A educação Tem um papel básico De liderança E abrangente no desenvolvimento Econômico e social Ok Obrigado. O mundo hoje em dia está passando por grandes mudanças que nunca foram vistas assim dentro de um século, nesse momento todo mundo já sabe. A China entrou em um estágio de desenvolvimento de alta qualidade nesse momento para construir uma nova estrutura de desenvolvimento com demanda nacional, sendo o principal e demanda internacional sendo auxiliar. Para isso, é urgente acelerar a modernização da educação e o cultivo de talentos inovadores e empreendedores. Devemos optimizar a estrutura do ensino superior, disciplinas e treinamento de pessoal que sejam compatíveis com o novo padrão de desenvolvimento, acelerar a construção de universidades de classe mundial e disciplinas de primeira classe. Nós temos que promover a inovação colaborativa da indústria, universidade e pesquisa e participar ativamente nas estratégias de desenvolvimento incentivadas pela inovação científica e tecnologia. Ok. 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 E quem? Aunque nascer as universidades e faculdades do sistema de ensino superior devem assumir responsabilidades bem grandes pra liberar o potencial de pesquisa básica e inovação tecnológica tem que focar nas necessidades estratégicas nacionais e tecnologias essenciais, especialmente as tecnologias nas áreas onde sofremos de controle dos outros países. Com o princípio de atender estratégias nacionais de desenvolvimento regional, nós temos que otimizar a alocação dos recursos de educação regional, acelerar a formação de um padrão espacial de desenvolvimento educacional que combina pontos, linhas e superfícies e consegue interligar todas as regiões do leste até o meio e até o oeste e elevar o nível da estratégia de desenvolvimento regional dos serviços de educação. Muito obrigado. Obrigado. Assim como eu falei, o tema da minha apresentação hoje é mesmo com foco sobre as estratégias do nosso ensino superior da China, quanto a nossa educação superior, estamos numa fase de popularização para a possibilidade de toda a população. Muito obrigado para todo mundo, é a minha apresentação toda. Muito obrigado, professor. Sua apresentação foi maravilhosa, professor Song Yuyin. Muito obrigado para todo mundo. E ficamos muito felizes em conhecer os números atuais da educação superior chinesa, esse processo de popularização, de democratização. Vamos passar a palavra para a nossa próxima expositora, professora Silvia Leite, minha colega da Universidade Federal da Bahia, professora adjunta da universidade, doutora em educação. O tópico dela será a expansão e diversificação do ensino superior no Brasil. Silvia, é com você. Obrigada. Bom dia aos colegas do Brasil. Boa noite aos colegas da China. Quero saber aos colegas palestrantes do dia de hoje, especialmente a equipe de apoio e da valiosa tradução. É uma honra participar deste encontro, de muito conhecimento e troca entre estes dois países. A minha apresentação abordará a expansão e diversificação da educação superior no Brasil, numa breve retrospectiva histórica. Ela disse que minha professora é a expansão e diversificação da educação superior no Brasil, no Brasil, no Brasil e no Brasil. Desculpa, Silvia, não entendi a resposta. É que eu falei sobre diversificação. E aqui a diversificação é os diversos modelos de instituições de educação superior, faculdades, centros universitários, universidades. Ela disse que o Partido do Brasil é o mais importante. Para começar essa retrospectiva, quando fomos colonizados pelos portugueses no início do século XVI, não houve um movimento de instalação nas terras brasileiras de instituições de educação superior. Por aqui se encontrou os colégios jesuíticos que administravam o ensino médio e, por outra via, a viação das missões jesuíticas para a conversão da população nativa. A ordem jesuítica é uma ordem católica. Contrariamente a esta situação, os outros países da América Latina já possuíam universidades desde meados do século XVI e, ao final do século XVII, existia uma rede de doze instituições universitárias ao longo de toda a América de colonização espanhola. Ele disse que, no século XVI, ele disse que a educação superior no Brasil constitui-se numa história recente. O ensino superior neste território foi implantado somente com a transferência da corte portuguesa de Dom João VI em 1808. Portanto, essa instalação se deu não através do estabelecimento de universidades, mas por via de cursos profissionalizantes, pela necessidade imediata de técnicos aqui na colônia. Naquela época, os brasileiros que almejavam uma formação superior, viajavam até a Europa, sobretudo para a Universidade de Coimbra, em Portugal. A partir dos anos 1920, ou seja, apenas 100 anos, uma nova era da educação superior começou a ser gestada, com a criação da primeira universidade no Brasil. Naquele ano, foi fundada a Universidade do Rio de Janeiro através da junção das escolas politécnicas de medicina e das faculdades livres de direito já existentes na província do Rio de Janeiro. E aí? Ele disse que quando ele nasceu o primeiro o artigo 80大, foi 19 anos 1920, na época de qual foi criado de inglês Rêpe-Leu de Leu Yuen Jair Amé Rô. Ele está criado uma forma defilamento de manufacturidade, através de em todos os Estados Unidos, em todos os Estados Unidos, Primeiro, a grande expansão da educação superior no Brasil ocorreu após a década de 1950, quando saímos de um regime autoritário e reviciamos um breve momento de regime democrático. Desculpa, doutor Silva, eu estou procurando assim a sua parte... Para repetir? Não, não para repetir, doutor Silva, porque você falou algumas palavras específicas, da grande tempo, e o seu documento é um documento muito longo e de repente não... Ok, é que eu... Desculpa, eu só mandei hoje, agora de manhã que me dei conta que eu tinha feito essa fala. Mas aí a gente... A expansão da educação superior ocorreu no primeiro momento nos anos de 1950, quando vivemos um breve momento de regime democrático. Um pesquisador da Universidade do Brasil, Luiz Antônio Punha, informa que o número de estudantes passou de 27 mil estudantes em 1945 para cerca de 12 mil alunos em 1964, demonstrando um crescimento anual médio de 12,5%. O seu opinião, acho assim, amanhã, se alguém tivesse o documento de falar mais simplificado, melhor para mim mandar primeiro para estudar, porque de repente com esse documento tão longo, e depois com documento diferente, resumindo, e não estou achando aonde... Eu mandei para o seu e-mail, o que é que eu posto no bate-papo? É melhor. Pronto. O meu Deus é obrigado. O seu penildo, depois de você, recebe todos esses documentos que eles vão falar, mesmo assim, na sessão, e manda a sessão simplificada que eles vão mostrar, ou vai seguir, tá? Porque eu não posso ficar perdido com o documento que é tão longo, depois eu não sei qual ponto estão. Porque quando falo de história, tem muitos já nomes especiais da época, da época que nem consigo lembrar todas, entendeu? De repente, eu tenho que aprender com o documento simplificado. Ok. Apesar do crescimento, até então sem precedentes, não foi suficiente para atender a demanda que pretendia ingressar na educação superior. Isso porque a quantidade de candidatos que se inscreveram para prestar o concurso de admissão chegou a quase o dobro de pagas oferecidas no ano de 1964. Então, em 1964,雖然, a gente tem um aumento de grande crescimento, mas, por isso, a gente tem um número de candidatos que se inscreveram na educação, e a gente tem um número de candidatos que se inscreveram na educação e atender um número de candidatos que se inscreveram na educação. Ok. A educação superior era, e ainda é, para poucos. Considerando o alcance no âmbito da faixa etária entre 18 a 24 anos, percebe-se que em 1967, somente 1,6% dos jovens daquela idade estavam nos cursos superiores. Durante a década de 1970, houve um crescimento considerável de educação superior no país. Contudo, a década de 1980 acabou por testemunhar uma exaginação deste processo, fruto de um maior rigor na criação de novos cursos. E, em 1970, houve um número de candidatos que se inscreveram na educação superior no ano. Em 1970 e início de 2000, houve uma expansão da educação superior brasileira nunca vista antes. E essa expansão esteve fortemente relacionada com a facilidade de autorização de novos cursos nas instituições privadas, sobretudo pelo Conselho Nacional de Educação. Este processo esteve vinculado, dentre outros elementos, ao contexto socio-econômico, político e cultural que o país passava. Há uma demanda historicamente reprimida. Há um crescimento também, sem precedentes, da oferta do ensino médio. Também o crescimento da oferta do ensino médio e o processo de comercialização da educação básica. Todos esses fatores alinharam-se a uma demanda cada vez maior do mercado de trabalho por profissionais qualificados. O processo de expansão foi fruto de uma regulamentação menos rígida, que permitia as universidades e a criação dos chamados centros universitários terem autonomia para realizarem movimento de expansão ou diminuição da oferta de vagas. Então o processo de desenvolvimento de desenvolvimento de desenvolvimento na academia, o processo de desenvolvimento e o trabalho do mercado de trabalho é o desenvolvimento do mundo. Porque essas situações, então, você vai dizer que em um ano de escola, você vai ter mais um centro de professores que geram mais um de professores, ou você vai ter menos um aluno de professores de professores. Ok. Este cenário também foi assinalado pelo processo de globalização, neoliberalismo e a reforma do Estado brasileiro. Este cenário também foi considerado um processo de desenvolvimento do Brasil e o desenvolvimento do Brasil. Dentro de um cenário de privatização e flexibilização, foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação em 1986, conforme foi dito ontem. Após a aprovação da IDB e sua regulamentação, a natureza jurídica das instituições de educação superior ficaram da seguinte forma. Instituições públicas, criadas ou incorporadas, mantidas e administradas pelo poder público. O que podem ser federais, estaduais ou municipais. Estituições privadas, quando mantidas e administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado. Que podem se organizar como particulares em sentido estrito, com finalidade lucrativa. As instituições privadas, elas podem ser particulares, com finalidade lucrativa. Comunitárias, confeccionais ou filantrópicas. Sim, a última, filantrópicas. Filantrópicas, também sem, resumindo, é sem finalidade lucrativa. Em 97, através da ação do Poder Executivo, a diversificação ficou definida. As instituições ficaram definidas como faculdades, universidades e criou-se os centros universitários. O período político entre 2003 a 2016, quando governantes do Partido dos Trabalhadores estiveram à frente do governo do país, houve um movimento de expansão, ainda que tímido, ainda que pequeno, da oferta de vagas públicas. Através da criação de novas universidades federais, como disse a minha colega Karina, e da criação ou ampliação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, que ofertam tanto a educação básica, ensino médio, quanto cursos superiores. Não entendi. Houve a criação de novas universidades, ou seja, falou, que criou-se também os chamados institutos federais de educação. No entanto, o quadro da oferta de vagas e também a maioria das instituições de educação superior, ainda é majoritariamente da oferta privada. Não entendi. As vagas na educação superior aqui no Brasil e o número de instituições de educação superior é 75%, é mais de 75%, é alta, é uma oferta das instituições privadas. Ela disse, Quase 8% das matrículas em instituições públicas estaduais. E um pouco mais de 1% das matrículas em instituições públicas municipais. No que se refere à organização acadêmica, há população da maioria das matrículas em unidades. Cerca de 53% das matrículas nas universidades. Desculpe. Desculpe. Na modalidade a educação, na modalidade a distância em evidência. Então, agora, a questão da situação atual, que vai ter uma modalidade de educação de educação de educação de educação. Em 2003, havia no território brasileiro cerca de 52 cursos à distância, que atendia cerca de 50 mil estudantes. Em 2018, os números saltaram para 3.177 cursos. 3.177 cursos em 2018. Para concluir, ressalta-se que foi a partir da década de 1990, que iniciou-se o movimento de grande expansão da educação superior no Brasil, e este processo continua em andamento. Esse movimento se deu através da criação de instituições presidenciais, no modelo de faculdades, que ao se consolidarem, se tornaram centros universitários. server de educação de educação de educação de educação reals. E, até mais, no ano de 2019, somente 21,4% dos jovens brasileiros entre 18 e 24 anos estavam na educação superior. Ela disse que em 2019, o 21,4% de 18 a 24 anos de educação 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 de educação. No Brasil, há outro movimento a ser discutido que está diretamente vinculado à questão da privatização e seu processo agressivo de mercantilização que se encontra em pauta. Mercantilização? Mercantilização. Colocar a educação superior no mercado. A educação superior no Brasil tem muitos desafios a serem enfrentados. E esperamos que a experiência chinesa nos traga a luz para, num futuro próximo, nos inspirar à nossa expansão. Estou à disposição para gerir as dúvidas. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Silvia Leite, professora da Universidade Federal da Bahia, que tratou agora sobre expansão e diversificação do ensino superior no Brasil. Vamos passar agora para o nosso próximo palestrante, nosso colega Xi Xiaohu, que é dirigente da escola Partido a Partido pela Diplomacia Partido a Partido e na Universidade Federal da Bahia. que é a parte da Universidade Federal da Bahia. Então, eu quero ir para o nosso Palermo, com a oportunidade do ensino superior no Brasil. Obrigado a todos os colegas de China e Brasil. Para o nosso palermo, eu acho que você não pode翻ver a parte de la Universidade Federal da Bahia. Eu falo em inglês, eles estão, ok? Eu falo em inglês, ok? Eu falo em inglês. Antes de começar a apresentação, o Silvio Leite, ele vai falar um pouco em inglês, uma parte assim, livre, que ele vai falar em inglês, isso não é um problema, depois ele vai começar a apresentação formal. Eu não sei, porque a primeira parte, eu gostaria de elaborar o nome da educação chinesa de high learning education. As you know, we just finished the Chinese middle and long-term high education and development program 2010 to 2020. It's mainly focusing on comprehensively enhance Chinese high-level education. The goal is to, up to 2020, to make Chinese high-level education structure more rational, to build strong, distinctive Chinese characteristics, and also to enhance talent training quality, to enhance our science and research labor, to strengthen social service capacity and build a couple of international of famous high-level with Chinese characteristics, higher-level institution. Some of the universities can reach or approach the world's first-class universities, and to make Chinese high-level education institutions more competitive. As to the coming years, we have the 14 fifth program and also 2035 future program. The goal of this program also to enhance the quality of our high-level education institution, mainly focusing on to categorize our high-level education institution, to promote high-level education institution, comprehensive reform, to make our growth university and colleges enrollment ratio reach 60 percent, and category to strengthen the first-level university and the first-level discipline building, support the development of the research type of university, and also to promote the regular universities and colleges to change in the manner of applied application, and also to promote the fundamental disciplines, to change and reform, to make our talent training to adapt to the situation development, and most importantly also to enhance the quality of our teachers' group, to deepen the reform of the new era of education commands, especially to optimize our education command system and institution, to make education to become the real public good. This is mainly the part of the policy and program, and then we have shifted to the topic I want to touch today in Chinese, because I present mainly about Chinese the ... I want to tell a bit about Chinese ... I want to tell a bit about Chinese ... I want to tell a bit about Chinese ... In Chinese ... In Chinese ... Is that the presentation of Chinese, right? Right, I will talk a bit about ... Ok, ok. About the Chinese ... Eu sinto muito honrado a ser convidado para participar nesse debate sobre a educação de 21 séculos entre China e Brasil. Inclusive, eu comecei a trabalhar nessa área de educação faz pouco tempo, mas vou querer compartilhar com todo mundo a respeito do meu conhecimento na área de educação. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com todo mundo é a respeito do posicionamento legal, jurídico, das universidades na China. Em ano de 1995, a China publicou a Lei da Educação da República da China e, em 1998, publicou a Lei do Ensino Superior da China. Essas duas leis aprovaram a qualidade das universidades como pessoa jurídica e estipulam claramente que essas universidades têm o seu direito de autonomia no sentido de admissão dos alunos e configuração de currículos escolares. A China publicou Em 2020, Em 2020, a quantidade total das universidades na China atingiu 10.005 universidades. Ok. Em China, o professor se chama três leis. E leis é o professor de educação. O professor de educação pode ser o professor de educação. O professor de educação e o professor de educação. As universidades de educação superior na China são divididas em três tipos. O primeiro tipo é a universidade pública, assim como aqui no Brasil. Fundadas e sustentadas, mantidas com o financiamento do governo nacional ou governo local. Pode ser assim, sob o controle do ministério, sob o controle das províncias e sob o controle de municípios. Ok. O segundo tipo é a universidade privada. Fundada por organizações sociais ou individuais que utilizam financiamento não-governmentais com admissão geral na sociedade. O terceiro tipo são faculdades independentes. Sendo instituições de ensino superior que conduzem educação de nível de graduação conjuntamente organizadas por faculdades de graduação comum e recursos sociais. Ou seja, empresas, entidades públicas, instituições sociais ou individuais. Em 2020, tinha um total de 246 faculdades independentes. O segundo ponto que eu vou salientar é a respeito das finanças. As situações financeiras das universidades da China. A receita financeira das universidades na China é bem diversificada. A situação de cada universidade é diferente, mas também tem algumas semelhanças. Semelhanças. O segundo ponto que eu vou salientar é o que eu vou salientar. A receita financeira das universidades da China tem três tipos. O primeiro tipo é a alocação financeira pelo governo. O segundo é a renda das próprias faculdades e universidades, incluindo pagamento dos alunos, mensalidades dos alunos. A renda de pesquisa científica e renda de formação para outras entidades externas. A terceira é através de investimentos, receita de juros de depósitos bancários, aluguel e também através de doações sociais. O primeiro tipo é a alunos. A alunos. O primeiro ponto é o que eu vou salientar. O segundo ponto é o que eu vou salientar. As universidades privadas e universidades privadas têm quatro fontes de renda. A mensalidade dos alunos, financiamento pelo governo, doações sociais e o desenvolvimento industrial da própria escola. Na verdade, a maioria das faculdades privadas enfrentam muitas dificuldades. Principalmente sobre o investimento sustentável dos recursos. De uma forma, em geral, uma faculdade particular pode ficar num círculo virtuoso em seu financiamento básico para o funcionamento normal. Quando a quantidade de alunos é superior a 11 mil alunos. Em seguida, vou falar sobre essa educação continuada para adultos, além dessas faculdades, universidades tradicionais. Agora, muitas universidades tradicionais. Muitas universidades tradicionais. Muitas universidades tradicionais. Normalmente, já cancelaram e encerraram esse programa de educação continuada para adultos. Esse papel ou essa missão já fica no cargo das faculdades privadas. Isso tem uma razão de que essas universidades. universidades, faculdades públicas têm que focar na educação de alta qualidade e essas faculdades privadas têm aquela flexibilidade de configuração dos currículos escolares e também conseguem se adaptar melhor com o desenvolvimento econômico. E agora vou falar sobre a participação na construção de educação superior na área pública e na área privada. Do lado de faculdade pública, tem grande participação da área do setor público, incluindo assim fornecimento de terreno, financiamento e apoio nas políticas. ó Luísa das faculdades públicas, incluindo assim o desenvolvimento de indústria, gestão e pesquisa. Para as universidades privadas, o setor público também fica envolvido, como fornecer recursos financeiros e os apoios políticos. O setor privado também está muito envolvido na área de faculdade privada, incluindo investimento neles, cooperação profissional, cooperação e admissão dos alunos, cooperação e contratação no mercado profissional, pesquisa científica e outros aspectos também. Isso é a minha apresentação. Muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado, professor Xixi Alhu. Foi um prazer ouvi-lo, especialmente quando o senhor tratou dessa dualidade, desses dois sistemas, o público e o privado. Era algo que nós, no Brasil, queríamos conhecer muito. Muito obrigado, professor Xixi Alhu, professor. O senhor falou que, antes de passar a palavra para o próximo convidado, eu não peguei... Talvez tenha falhado aqui minha conexão nas instituições públicas, professor. Os estudantes pagam mensalidade também ou elas são gratuitas para os alunos? Eles têm que pagar mensalidade porque na China a educação gratuita e obrigatória só chega até oitavo grau, quer dizer assim, o terceiro ano de educação é fundamental. Mas a mensalidade na faculdade pública fica muito mais barata do que a faculdade privada. Assim como na nossa universidade, para um curso, o custo anual que você paga deve ficar na volta de 10 mil GMB, fica mais ou menos 9 mil e tal reais. Se fosse numa faculdade privada, vai ficar na volta de 30 mil até 80 mil. Então, a vontade vai abastante. Ok, muito obrigado, professor. Depois vamos ter outras perguntas. Eu queria passar a palavra para o nosso professor Naumar Almeida. Professor Naumar é professor da Universidade Federal da Bahia, foi reitor dessa Universidade Federal da Bahia entre 2002 e 2010, e depois foi reitor da Universidade Federal do Sul da Bahia. A especialidade de Naumar, só para terminar sua apresentação, professor, A especialidade de Naumar na academia é a saúde pública e a epidemiologia, mas ele se tornou um experto na área de educação. Naumar Almeida é professor da Universidade Federal da Bahia, mas depois ele se tornou um experto na área de educação. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, de escutar minhas colegas e de ter essa oportunidade maravilhosa de conhecer mais o sistema universitário chinês. Para ajudar a minha apresentação, eu vou compartilhar uma síntese até para facilitar as informações e as análises que eu pretendo submeter à discussão. Então, para que seja mais fácil a sua apresentação, ela vai ter que já se estabelecer a sua frente e a sua frente e a sua frente. O assunto que me foi solicitado conversar um pouco com vocês foi a estrutura, desafios e perspectivas do sistema de educação superior do Brasil. Como estamos todos no mesmo planeta, pode ser muito interessante fazermos uma comparação dos modelos curriculares que estão estabelecidos nas diversas regiões do mundo. O modelo norte-americano do college está nos Estados Unidos e influencia outras regiões do mundo. sendo que, na Ásia, há uma convergência na estrutura curricular. Esse modelo compete com o que tem se chamado de processo de bolonha, que é a unificação dos sistemas curriculares no continente europeu e outros países do mundo. Ele disse que assim, na América Latina persiste o modelo residual mediterrâneo com uma influência das universidades católicas e o Brasil desenvolveu um modelo que é muito peculiar, só existe no Brasil A estrutura da educação no Brasil no nível fundamental tem uma predominância populacional e institucional de escolas públicas nas redes municipais e uma proporção pequena de escolas oferecidas pelo setor privado de educação O nível médio A responsabilidade é dos estados a divisão federativa do Brasil e a maioria ainda é na rede de alunos na rede pública e em escolas técnicas mas já aumenta o percentual de estudantes em escolas particulares que se especializam em preparar para os exames de entrada na universidade o ensino na rede pública é gratuito e na rede privada pode ser extremamente caro e quanto mais caro a preparação torna mais competitiva o acesso às universidades públicas de estudantes de classe média ou alta que podem pagar pela preparação e aprovação na entrada nessas universidades que tem melhor qualidade que tem melhor qualidade em escolas é público né sim ele diz ele diz que em escolas a publicidade é o de classe é o de classe é o de classe às universidades é o de classe universidade é muito que em escolas é muito inscrito mas também é o de classe é o de classe porque se você pode ir a maior para estudar ou seja na hora em escolas em escolas em escolas você tem muito se puxar você pode empoder ou seja Os estudantes que vêm da escola média pública têm menos chance de acesso às instituições do Estado que são gratuitas e terminam sendo alunos nas escolas, faculdades ou universidades privadas. Algumas muito caras. Esses alunos de escola pública têm dificuldade para entrar na faculdade pública? Por causa do exame. O resultado é que cada vez mais temos alunos de classe social pobre nas instituições privadas. Essa maioria de matrículas, que a professora Silvia já mencionou, na grande expansão, continua ampliando a diferença e o predomínio do ensino privado na educação brasileira. Ele falou assim, como ele falou de uma situação, que é que os estudantes de escolares podem através de escolares de escolares, e ir para entrar em escolares, e ir para entrar em escolares de escolares, é muito caro. Então, esse resultado, uma minoria da população recebe incentivos fiscais para financiar a educação dos seus filhos em escolas privadas. Com essa preparação, eles conseguem com mais probabilidade serem aprovados em universidades públicas de melhor qualidade com ensino gratuito. O diploma em uma universidade pública, em profissões de maior prestígio, garantem maior renda, mais empregabilidade, aumentam o capital político e o valor social dos egressos dessa formação universitária. Então, é garantida para a próxima geração. O Estado brasileiro é financiado por impostos da maioria da população. Essa população consegue colocar seus filhos no ensino público básico de menor qualidade. eles não entram com maior facilidade nas universidades públicas e os que concluem porque há muita evasão muitos não concluem a eles resta o ensino superior de menor qualidade no setor privado e pago o diploma em profissões de menor prestígio social e de menor empregabilidade levam a menor renda amplia desemprego e reproduz a exclusão social programas sociais como ações afirmativas e programas de apoio que foram citados pela professora Silvia aumentaram as chances de que alunos do ensino público básico cheguem às universidades públicas em sua maioria federais a uma parcela dessa população pobre um financiamento da educação superior no setor privado mas o programa maior e de maior expressão que alterou de algum modo essa realidade foi a expansão massiva de abertura de abertura de vagas na rede federal de universidades foi o programa chamado ReUni Esse sistema se baseia numa contradição que a formação de professores para a escola pública básica antes da universidade é predominantemente realizada por instituições privadas essas instituições oferecem uma formação de menor qualidade enquanto a universidade pública forma docentes em cursos de mais qualidade para o ensino básico particular e para a própria reprodução dos seus quadros instituições na mal essa parte já não entendo o que é essas instituições privadas A universidade pública forma um professor e esse professor é tão bom que vai para o ensino básico particular e a universidade e a universidade privada com cursos de pior qualidade à distância forma os professores que vão para as escolas públicas essa é a contradição Oscar ele%. Ele foi ele. ohoo ele. tudo isso eleono ele. 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 lumei de私立機構 é que as pessoas que são e que são e que são e que são e que são são e que são Os desafios buscam, demandam inovações em dois planos, nas estruturas e nos processos. Nas estruturas, precisamos de arquiteturas curriculares inovadoras e novas trajetórias formativas. E nos processos, precisamos focar em práticas de aprendizagem ativa e tecnologias digitais para ampliar escala e cobertura sem perder qualidade. Então, nós precisamos de direção para o processo de aprendizagem ativa e tecnologias digitais para o desenvolvimento de aprendizagem ativa e tecnologias digitais. Para o desenvolvimento de aprendizagem ativa e tecnologias digitais. Várias inovações têm sido criadas no sistema universitário público no Brasil. Destaçam-se cursos de formação geral, interdisciplinares, bacharelados e licenciaturas. São cursos, Oscar, que não são diretamente de profissões, e sim formação na universidade, formação interprofissional e interdisciplinar. Ele diz que o desenvolvimento não é um curso de aprendizagem ativa e tecnologias digitais, mas também é um curso de aprendizagem ativa e tecnologias digitais para aumentar a escala, cobertura e acesso. Em menor escala, metodologias colaboraativas e participativas em equipe têm sido testadas, experimentadas. E em escala menor ainda, com menos frequência, têm se criado espaços de integração da universidade com a escola pública. Ele diz que, em uma lista de universidades brasileiras, que implantaram estruturas curriculares inovadoras até 2019. São poucas. Eu tive o privilégio de participar de processos em duas dessas instituições como dirigentes, a UFBA, Universidade Federal da Bahia, e o FSB, Universidade Federal do Sul da Bahia. E também de contribuir com a expansão de algumas dessas iniciativas em outras universidades em outras universidades, incluindo a UFRB, que a professora Karina representou. Então, na verdade, a sua empresa de publicidade, nesta forma de transformá-la, esta forma de transformá-la, esta forma de transformá-la também usou para outras universidades. Como a professora Karina, ela tem sido de Bahia o Chile e Kaua da Bahia. O Brasil tem mais de duas mil instituições de ensino superior, menos de duzentas universidades. E são menos de vinte que têm estruturas curriculares inovadoras, e, em geral, não são predominantes nas respectivas instituições. O centro da questão da inovação é uma estrutura curricular baseada na formação geral do cidadão ou da cidadã. A base pode ser esses cinco componentes de habilidades e competências necessárias para esse mundo em desenvolvimento, em transformação. Então, ele diz que o desenvolvimento de aprendizagem é a base de pessoas a um novo professor. Então, o desenvolvimento de aprendizagem é o principal dos cinco componentes. A primeira é competência linguística, domínio de uma língua franca. A segunda é a capacidade de pesquisa e criação de uma língua franca. A terceira é a competência pedagógica, a capacidade de compartilhar conhecimentos significativos. A terceira é a capacidade de utilizar tecnologia de modo crítico, compreendendo o que é, não só a sua utilidade, mas também seus limites e perigos. Então, a terceira é a competência pedagógica. A terceira é a competência pedagógica. E a sensibilidade ecosocial. A possibilidade de respeitar a diversidade humana e a existência, a coexistência no meio ambiente. Essa concepção na história das universidades tem aparecido em muitas formas. Desde o trivium e quadrivium da universidade medieval, até o conceito de Bildung na universidade alemã. O conceito de Tongxi na universidade chinesa. E a ideia do Pentavium em algumas universidades inovadoras no Brasil. Não entendi essas palavras sem dizer. Elas estão escritas aqui, Oscar. Aqui no slide. Trivium, quadrivium, Bildung, Tongxi, Pentavium. Está escrito no slide, não? A Bahia tem uma matriz cultural africana muito forte. ou matrizes culturais africanas muito forte. Pode ser o espaço para a gente pensar em uma matriz mais ancestral. Pensar Nagô. Nagô é a língua yorubá, que é uma das origens culturais importantes da Bahia. Eu tenho uma matriz muito então, eu acho que é um ano de Rec sphere textiles aqui do PV. vierais cedas atija-não. E quando ele aqui no ar, é um ano para a gente pensar em um endo, French word? Não existe? Ele ás notificatória. Agora você acha que ele tem uma matriz de linguagem do Pernas Na Gô. Pensar na Gô é pensar sensível, pensar preocupado com a natureza, pensar com as sabedorias mais populares daqueles que nos antecederam, dos que tiveram mais consciência do nosso planeta, do nosso mundo, da nossa vida. Esse cinco pontos do que estamos chamando de sensibilidade ecossocial resumem esse pensamento no planeta, na vida, na solidariedade social e no respeito aos saberes diferentes. Então, ele tem 5 pontos sobre o sistema social e o sessão de sensibilidade. O primeiro, é o tema do mundo, é o tema do mundo, é o tema do mundo. O outro, é o tema do mundo. O tema do mundo, é o tema do mundo. Então, significa que é oWhyo também no erlebt, é o atenção do mundo realmente sexual. а o terceiro, é o tema do mundo. E tão bem-estar realmente é o objetivo do mundo. É que atravessa as racionalidades, atravessa as filosofias. O Muniz Sudré é um intelectual negro da Bahia que escreveu um livro chamado Pensar Nago e está estudando a educação para o sensível. Mas a ancestralidade diversa vai além das matrizes africanas. Tem os saberes técnicos populares que precisamos trazer para a universidade. Não entendi as práticas, tem a ver com o livro dele? Eu estou dizendo que além do livro dele, a gente precisa escutar os saberes práticos, as pessoas que são mestres em refazer as coisas da vida. Como, eu vou apresentar este, este é um mestre que sabe construir casas. Esta é uma mestra que sabe fazer vasos. E este é um carpinteiro que sabe fazer barcos. Precisamos trazer para a universidade esses saberes práticos. Ok. E a diversidade é muito rica no Brasil, e a universidade é muito eurocêntrica ainda no Brasil. Precisamos abrir para mais alunos indígenas. E, inclusive, mudar a universidade, a própria forma das salas pode ser diferente, como este exemplo aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia. E para finalizar, a universidade brasileira precisa confirmar sua contribuição, ao sistema de educação como um todo, principalmente aos jovens que ainda não estão na universidade, e que virão para, nas gerações futuras, ser parte das universidades. Então, a universidade brasileira precisa confirmar sua contribuição em toda a universidade. Essa reflexão diz mais respeito à universidade pública, em função daquela contradição que eu acho que é a mais incômoda constatação de que, apesar da intenção, a universidade brasileira deve muito ao sistema de educação em geral, em especial para as populações excluídas do Brasil. Então, ele diz que o termino é umano em geral, essa questão de educação em geral, ele sempre dizem que é o processo de educação em geral, o qual é o tipo de educação em geral? Ele disse que o processo de educação é um... Eu peço desculpas ao trabalho que dei ao tradutor, e, novamente, agradeço a chance, a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a nossa realidade. Não, Senna, mas não é nada incomodo, não, só que assim, para a comunicação efetiva, se eu não entendo alguma coisa, eu tenho que perguntar, né? Mas também tem muitas palavras tão específicas, raras, que eu não encontro na vida real. Mas pronto, acho que assim, entendi. Muito obrigado, professor Naumar. A sua exposição acabou trazendo um debate muito interessante, sobre o modelo de universidade. Nós conseguimos hoje, senhoras e senhores, ter tempo para o debate. Oscar. Ok. O professor Luiz Carlos de Menezes, do Instituto de Autos Estudos, já se inscreveu. Ele pode ser o primeiro. O professor Luiz Carlos de Menezes, do Instituto de Autos Estudos, já se inscreveu. O professor Luiz Carlos de Menezes é o primeiro inscrito, pode? Bom, eu acho muito interessante, as apresentações anteriores deram um panorama bastante geral da educação brasileira, especialmente da educação superior, e a apresentação do professor Naumar centra nas contradições e nas injustiças. Eu trabalhei muitos anos na Universidade de São Paulo, que tem 100 mil estudantes, dois terços dele nos cursos de graduação, undergraduate, e um terço deles nos cursos de pós-graduação, graduate courses. E trabalhei também alguns anos numa universidade alemã, estive alguns anos nos Estados Unidos, e conheci brevemente, em um mês, o ensino na China, que eu visitei há várias décadas. Ele disse que a Universidade de Menezes trabalhou há alguns anos. Ele é um pouco entendido. Então, a Universidade de Menezes trabalhou há alguns anos há alguns anos, então, eu acho que é um pouco entendido. Mas eu quero comentar especificamente a apresentação que o Naumar fez, a contradição entre uma universidade pública voltada para a elite e uma universidade privada, que recebe estudantes das classes menos favorecidas. ou seja, um sistema que promove e continua desigualdade. Eu quero só fechar esse comentário contando o que é que... O Naumar e eu estamos fazendo no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Nós estabelecemos com os demais colegas um sistema chamado Cátedra, mas que é um sistema mais geral, que procura colocar os conhecimentos da Universidade a serviço da educação básica pública. Ele diz que ele e seus companheiros juntam um sistema. Então, eu espero que os conhecimentos dos conhecimentos da Universidade de São Paulo possam utilizar o serviço da Universidade de São Paulo. Esse trabalho está centrado em três diferentes direções. Uma delas, a busca de experiências inovadoras em formação de professores nas universidades. A outra são cursos abertos, minicursos voltados para professores do Brasil todo, cursos rápidos, minicursos de três horas, vários deles todas as semanas, voltados para a qualificação dos professores das escolas públicas. E o terceiro é uma cooperação com sistemas públicos de educação na formação dos seus professores. E o terceiro é um sistema com um grupo de professores da Universidade de São Paulo. Se trata de um pequeno sistema, mas com bastante alcance. Temos chegado a milhares de professores que participam, interrogam, trazem elementos. De certa maneira, e eu concluo aqui o meu comentário, se trata de buscar uma ação exemplar na direção de compensar essa disparidade entre o sentido da universidade pública e o sentido da educação pública. Portanto, com a liderança do professor Naumar, nós estamos buscando dar um exemplo de como uma boa universidade pública pode estar a serviço de uma melhor escola básica pública. Muito obrigado. Ok. Então, eles dizem que eles estão criando esse tipo de ensino. Como uma boa escola, um tipo de ensino é assim, que possam ser feito por outros aspectos de ensino. Muito obrigado, professor Luiz Carlos. Suas considerações, juntamente com o professor Naumar, foram muito importantes para nós recuperarmos essa necessidade da relação básica com a educação superior pública. Eu queria sugerir, para a gente manter essa tradição da alternância Brasil-China, que se algum colega chinês quisesse fazer uma pergunta, então a gente poderia, ou com a colocação, o comentário, a gente poderia abrir espaço agora. O que é isso? 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 Eu vou dizer uma pergunta. É que o professor da universidade, ele tem um tipo de ensino, tem algumas coisas de ensino? Ou seja, em uma escola, tem um tipo de ensino? Já que assim, o Sr. Naumal mostrou aquela parte tão especial de diversidade para a comunidade indígena, o Sr. Xixioku, ele quer saber, na Universidade do Brasil, eles têm políticas e incentivos especiais para essas comunidades indígenas? Por exemplo, eles têm condições especiais para eles? Ou assim, eles têm vagas garantidas especiais para eles? Tem uma cota muito pequena e várias universidades acrescentam na sua autonomia políticas específicas. E existe também um programa de apoio à permanência, que foi implantado, mas tudo isso, neste momento, está sob ataque, está sendo desmontado, está sendo desencorajado. Mas já que a comunidade indígena é um assunto bem importante, como assim, esses programas já foram desmontados, não aceitam? Isso está acontecendo, Oscar, é incrível. Ele diz, Mas, hoje em dia, alguns universitários, em torno de investimento do território do país, não tem uma criação de apoio, em relação a criação de apoio, em relação a criação de apoio, não tem uma criação de apoio. Aoscar, em torno de apoio, que o professor Nalmar falou, não é da parte das universidades, é da parte do governo federal. As universidades gostariam de manter e até de ampliar essas ações de inclusão dos indígenas e de outros grupos. Só que a universidade federal depende exclusivamente do orçamento federal, do governo, e o governo Bolsonaro não ajuda. E o governo Bolsonaro não quer mais支持, o governo Bolsonaro não quer mais支持. Mas nós sabemos que muitos universidades estão em conta da unidade do orçamento federal. Ela é o nível do governo federal. Então, isso é outra coisa. O governo Bolsonaro quer mais支持. Mas a universidade do governo não importa ou não quer mais. E o governo Bolsonaro não quer mais suportar. Eu posso aproveitar e fazer uma pergunta aos nossos colegas chineses. Tanto o Xi, o Xi Albu, como o Song e o Vinh. Quem achar que pode responder melhor? Por exemplo, na China existem políticas específicas para que determinados grupos possam entrar na universidade. No Brasil, nós temos cotas nas universidades públicas para quem vem de escola pública. Temos cotas para afrodescendentes. Existe algo parecido na China com isso? E aproveito e pergunto. Eu soube que existe um programa de apoio à população rural. Existe algum tipo de apoio à população rural entrar nas universidades? Ele disse que, em China, há um tipo de政策, por exemplo, contra o少os de população, ou seja, para um tipo de apoio à população rural. Ou seja, para um tipo de apoio à população rural. Um tipo de apoio à população rural. Porque em巴西, eles mencionaram que há um valor, mas o valor é muito menos. Então, isso pode garantir que os nossos colegas ou que os nossos colegas podem entrar em universidade. Em巴西, há um valor, mas o valor é muito menor. O valor é muito menor. Mas o governo não quer ampliar essa situação. Isso é muito maior. Ele só quer perguntar sobre o número de população rural. E os países estão em universidade. E aí, eu vou falar do segundo ano. E aí E aí Assim, o Dr. Xiao Wu, ele fala assim Com o exemplo da faculdade dele É que assim, cada faculdade Na China, normalmente assim Além dessas políticas Nacionais Cada faculdade, eles têm Aquela zona, região Que ele dá Apoio Zona, região De amizade Tipo assim, a Universidade de Bahia Vai colaborar com Município de Santa Cruz Dá mais favor para aquela zona Então, além disso A faculdade do Xuxiao Wu, eles têm Essa amizade com a província Xinjiang E cada Anualmente Essa faculdade Vai admitir Vários Inclusive vários Alunos da Xinjiang A nota deles Na vestibular Pode ser muito menos Do que Não, muito menos não Pode ser menos do que Alunos das outras províncias E dentro de faculdade Eles recebem Subsídios Eles recebem Cuidado especial Por causa de Consideração Da etna deles E também E também Outros apoios Consoante Essas políticas Nacionais Municipais E dentro De faculdade Simão Na verdade, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil, no Brasil. além de facilidade para admissão matrícula e no dia e na vida cotidiana na faculdade na fase de entrar no mercado profissional segundo as políticas do Beijing e da nossa faculdade ou eles vão procurar emprego nós damos toda facilidade e apoio garantindo que assim eles tem 100% de ser empregado no sentido desses alunos de minoridade ou de zona rural e também se eles não querem se eles tem vontade de estudar mais nossa faculdade ajudar eles para conseguir estudar fora do país ou eles conseguem estudar mais profundamente nas faculdades assim como esses alunos de Xinjiang na nossa faculdade no ano passado nós tínhamos um aluno que ele participou no militar claro né com a graduação da faculdade ele consegue uma posição no militar e também tem alunos que conseguiram serviço garantido no governo municipal ou nos locais e também tem alunos que entraram nas entregas bem boas muito obrigado professor eu gostaria de se inscrever alguém gostaria de se inscrever professora silva eu gostaria professor penildo na verdade como temos tempo para fazer uma fala eu queria eu queria deixar aqui o meu agradecimento a oportunidade de participar desse debate dizer que nós vamos tirar lições dessa cultura milenar chinesa muito obrigada e que esse momento seja o primeiro de muitos que teremos ainda para intercâmbios prazerias trocas de experiência de tecnologia tudo aquilo que for importante para os dois países muito obrigada obrigada professora Karina ninguém se inscreveu aqui Benildo no espírito também que Karina está trazendo da gente poder fazer uma manifestação mais de encerramento eu gostaria de falar Wang vamos lá sim o senhor Namar vai comentar vai fazer as considerações finais professor eu queria agradecer muito essa oportunidade nós falou acho que travou um pouco então senhor Benildo você pode falar ele ele lMac ele ele erer ele 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 Bem, como o professor Nauma acho que teve problemas na conexão, eu queria sugerir então que a gente continuasse a fazer algumas considerações finais. Poderia ser a professora Silvia, depois o professor Xi, depois o professor Song. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Obrigado, colegas. Dizer que foi uma manhã e uma noite muito produtiva. Eu tinha muita, ainda tenho muita curiosidade para entender o sistema de educação superior chinês. E quando o colega falou que nos anos 70 houve uma grande expansão, mas poucos alunos, isso me deixou um pouco intrigada. É que aqui, ao contrário, a universidade, a educação superior não atendia, não dava conta dos que gostariam de entrar. Então, dizer que estou ansiosa para outros encontros, novos momentos de aprendizagem, de trocas e uma boa semana para todos. Então, eu muito agradeço a você ter a oportunidade de participar do curso de aprendizagem. Muito obrigado, professora Silvia. Como o professor Naumar caiu a conexão dele, nós vamos passar a palavra ao professor Luiz Carlos Gimenezes, que é colega de Naumar na USP, para fazer as considerações finais pela USP. Estou muito feliz de ter participado desse encontro, dessa conversa. Eu acho que essa troca fraterna entre Brasil e China precisa continuar. E eu sinto que a sinceridade com que nós intercambiamos nossas conquistas e nossos problemas é essencial que prossiga. Dois países como China e Brasil precisam pensar suas educações articuladamente. Ele disse que também é muito feliz de participar do curso de aprendizagem. Espero que o nosso aprendizagem não seja até agora. Nós precisamos continuar a fazer esse aprendizagem. Então, eu posso sentir que a verdadeira entre as pessoas de aprendizagem. Nós também espero que nós possamos reconhecer o nosso aprendizagem e o nosso problema atualmente. Nós dois precisamos de considerar o problema do aprendizagem. E nós dois precisamos de desenvolvimento do aprendizagem. Nós dois precisamos de desenvolvimento do aprendizagem. Muito obrigado, professor. Eu queria passar a palavra agora ao professor Song. Song Yuvin. Oscar, para mim, eu vou explicar. Song Yuvin, o professor do nosso canal, ele está usando o nosso site da Universidade de China. Eu vou compartilhar com vocês. Ok. O sinal do som da internet de via do som não estava muito bom. Então, ele vai utilizar a conta de Genie Universidade para falar com todo mundo. O sinal do que eu vou fazer osped bundle, O sinal do som da internet é um telébio. O que é isso aí? Acredito assim, o seu som precisa de alguns minutos Para configurar a internet do lado dele Eu aqui, Jean-François, gostaria de falar alguma coisa Porque hoje à noite, através de toda a apresentação de todo mundo Eu sinto muito inspirada com todos que falaram Eu gostaria de falar com todos que falaram Assim como falei, hoje eu me sinto muito inspirada com todas as apresentações Nós temos muitos ainda para considerar sobre a nossa ideia De como vamos formar os talentos das nossas novas gerações Além de termos muitas oportunidades com essa nova era do nosso tempo, novo século E ainda, claro, temos muitos desafios Eu concordo perfeitamente com tudo que todos que comentaram Que nós temos que reenforçar o nosso intercâmbio, a nossa comunicação Aprendendo um ao outro a nossa experiência de sucesso E para enfrentar essas oportunidades e desafios do nosso novo tempo E a nossa comunicação e intercâmbio seria um instrumento muito forte Para reenforçar essa cooperação nas educações dos nossos países Eu gostaria de falar com todo mundo Eu gostaria de falar com sempre a minha comunidade Eu gostaria que generalmente com as ideias e ideias E assim como em no trece de conflisono E na tela de tratamento E em torcida de可能ência de um intercâmbio E acho que o entregar é o cair Não é um intercâmbio E um intercâmbio E a outro intercâmbio E dar a um intercâmbio E aí eu gostaria de construir E aí eu gostaria de combi E um intercâmbio Eu acredito no nosso sistema de educação é tão importante que temos que reenforçar o entendimento um ao outro. Assim como alguns colegas do Brasil também salientou, essa diferença cultural não é uma diferença regional. É uma falta de comunicação e entendimento. Então, para promover esse entendimento intercultural e essa incorporação das culturas diferentes, seria uma missão importante para todos os colegas que trabalham na área de educação. Mais uma vez, obrigado para todos que apresentaram hoje à noite. Nós é que te agradecemos imensamente, colega Xiaoming. O professor Song voltou, ele gostaria de fazer alguma consideração final também? do que? So, professor, você quer fazer a finalização? a gente vai falar em uma a 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 Já está pronto, você quer fazer o final do texto? Você pode ouvir o texto? Oi? Você pode ouvir? Ah, ouvir o texto. Você pode ouvir o texto? Sim, sim. Obrigada. Então, hoje, a noite de conversa está muito forte. Eu ouvi ouvir o texto de especialistas de cifra, E aí 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 E aí